E é isso aí, tudo que acontece no GTA V, acontece também no Minecraft. E aí galera, beleza? Quem falou com vocês que eu não quero fazer assim, não quero fazer assim, não quero fazer assim, não quero fazer assim, moleque. Você pode até achar que são jogos diferentes, mas na realidade, não. Aqui no GTA a gente usa a arma pra conseguir caçar os animais, por exemplo, aquele dali logo na frente, toma essa. Caçamos o primeiro animal, parece que tem um outro aqui logo na frente. Droga, eu errei, eu não acredito nisso, calma, calma, Franklin recarrega, boa, agora a gente acertou. Ih, caraca, uma pantera logo ali, eu quero ver se ela é realmente muito bonita, boa Franklin, você acertou em cheio. É, eu acho que dá pra fazer um casaco com ela, tadinha. Já aqui no Minecraft, as armas que a gente tem pra usar é esse arco aqui, que é meio difícil de mirar. Tadinha da ovelha, mas é bom que com a lã dela a gente pode fazer uma cama. Mato, igual o do GTA também. Será que eu consigo acertar? Ah, acertei em cheio. Calma, lá no GTA também tinha uma pantera. Será que aqui eu consigo encontrar alguma? Eu acho que não, então o jeito é só caçar essas ovelhas. Mas agora eu tô querendo algo mais radical, como por exemplo, saltar de paraquedas. E aí, cara, vambora? Quero só ver se o Franklin vai conseguir completar essa parada. Tem alguns cataventos pra atrapalhar a gente, mas tá tudo sob controle. A gente só tem que abrir primeiro e passar agora pelo checkpoint. Depois de vir nesse daqui, a gente vai ter que ir logo ali, lá na frente. Só toma cuidado, tem vários objetos aqui na frente que podem atrapalhar a gente. Calma, controla, cara, controla. Eu sei que é meio difícil. O vento tá muito forte e isso atrapalha demais a gente. Calma, calma, não, não pode ir muito pra baixo assim não, doidão. Até que eu confesso pra vocês, a gente tá indo muito bem. E o último fica logo ali. Toma cuidado com esse catavento, cara. A gente não pode passar tão próximo assim. Essa foi por muito pouco. Calma, calma, calma. Boa, pegamos o segundo checkpoint. Se controla, o vento aqui fica muito mais complicado. O vento bate com muito mais força. E eu tenho que parar exatamente aqui, no meio certinho. Diferente do GTA, eu não tenho nenhum desafio aqui. Meu único desafio vai ser conseguir levantar voo. Ai, caraca. Hum, eu vim parar logo na água. Pela primeira vez não deu certo. Vou tentar de segunda e agora de terceira pessoa. Pula duas vezes, aciona. Moleque, tá dando certo, eu tô conseguindo. Ai, essa doeu. Agora sim, tô com fé que vai dar certo. Subi no lugar mais alto que eu encontrei. É só clicar duas vezes e agora sair voando pela cidade inteira. Que da hora, eu consigo ver todos os biomas. Até mesmo passar muito perto desse rio e nem encostar nele. Depois daquele salto incrível, o Franklin ganhou uma nova roupa de presente. Com essa daqui, eu posso saltar de paraquedas a hora que eu quiser. Mas como a gente não vai fazer isso agora, eu preciso voltar pra roupa normal. Moça, cadê a roupa padrão do Franklin? Tá por aí? Vai custar mil reais. Mil reais? Isso tudo? É, Franklin, eu acho que você vai ter que pagar um grande valor. Mas pelo menos a gente ficou perfeito. Blusa azul, bermuda amarela e tênis branco. Será que... Eu consigo encontrar uma roupa igual aquela aqui no Minecraft? Bom, pelo que parece, eu tô usando verde e uma calça marrom. E eu sei que por aqui tá escondido um baú. Exatamente esse. Que tem uma roupa perfeita pra mim. Coloca, coloca e coloca. Cês tão prontos pra ver como que a gente ficou? Igualzinho o Franklin. O tênis branco, a calça amarela e a blusa azul. O Franklin tava muito cansado de ficar pela cidade. Ele já não tava aguentando mais. Então a gente resolveu vir aqui pro meio do mato e acampar. Só tem um problema. A gente não trouxe nada pra isso. E tem uma casa logo ali na frente. Eu não vou ficar incomodando os donos dela não. Eu só vim aqui pra buscar um pouco de madeira. Eu acho que essa daqui já vai me servir. Preciso encontrar agora um lugar ideal pra acampar. Será que eu acampo por aqui ou por aqui? Cara, eu acho que perto do mar é uma boa ideia. Franklin, chegou a hora de montar a barraca. Barraca pronta e com sucesso. Parece que o sol já tá se pôndo. E tá ficando cada vez mais frio nesse lugar. Com as madeiras que eu consegui pegar, eu posso muito bem montar a nossa fogueira. Ué, esse cara apareceu do nada. E aí, irmão, beleza? Eu nem sabia que o Franklin tocava um violão. Que parada estranha, cara. Para aí, eu também tô com frio. Tá bom, pode ficar por aí. Eu acho que eu já vou deitar já de uma vez. Tá me dando um pouco de... Sono. Ai, acordei e já tô aqui. Parece até mesmo o lugar do GTA. Tem uma rampinha igual essa daqui. E diferente do GTA, aqui nós temos que montar a nossa própria barraca. A minha não vai ser nada grande. Eu acho que só nesse espaço aqui, ó, já tá mais do que perfeito. Tô terminando o teto dela aqui. Coloquei uma portinha também pra gente entrar e pronto. A barraca já tá pronta. E agora só falta uma coisa. Daqui a pouco já vai ficar frio e eu tenho que colocar a nossa fogueira pra esquentar. Confesso pra vocês que eu já cansei de morar naquela casa antiga do Franklin. Agora eu quero uma nova, uma perfeitinha. E eu acho que esse daqui é um lote ideal pra isso. Tudo bem que tem alguns animais ao redor dela. Mas também tem uma vista incrível pro Mar de Los Santos. Imagina só uma casa aqui. Alô, construtores. Tá na escuta? Eu preciso de vocês nessa localização. Tudo bem. Chegamos aí em um minuto. Ai, caraca. Vocês chegaram rápidos demais. Bom, vamos ao trabalho. Eu quero uma super mansão nesse lote inteiro com vista pro mar. E aí, fechou? Fica tranquilo. Daqui a pouco vai tá pronto. Ai, caraca. Nossa, eu tirei um sono gigantesco aqui. Será que a minha casa já ficou pronta? Mas peraí, cadê o meu carro? Será que eles levaram o meu carro como pagamento? Não é possível. Ah, tá aqui dentro dessa garagem gigantesca. Gostei dessa porta automática. Esse negócio aqui é muito bom. Tem um sofá aqui numa posição muito boa também com vista lá pra fora. Uma sala gigante, uma cozinha maior ainda. E nessa porta é lógico que tinha que ter a sala de jogos. Meu cinema, que caraca. Parece realmente um cinema. Até academia essa casa tem, cara. A suíte master parece até mesmo uma segunda casa. Ela é gigantesca. Portas automáticas, closet gigante com uma banheira maior ainda. Tem até um elevador aqui. Mas eu tô sentindo falta de uma coisa. De uma piscina enorme como essa daqui. E a vista nem se fala. E diferente do GTA Harky, eu não consigo chamar nenhum construtor. Então quem vai ter que montar essa casa sou eu. Moleque, não é que essa parada ficou muito boa. Essa daqui é a garagem em casa. Eu queira estacionar algum carro. E essa é a casa. Ela é pequena, apertada. Mas eu coloquei aquele vidro gigantesco. E a área da piscina também. Com uma vista incrível. Aqui no GTA nós temos vários tipos de barco. E não só isso. Com ele a gente pode vir aqui pra esse ponto da praia. E fazer uma linda e bela pesca. O que será que o Franklin vai conseguir logo de primeira? Será que já é um peixão? Vai, puxa cara. Puxa, tá sentindo. É, só veio um nada. Ah, mas eu vou ter que dar um jeito de pescar um peixe. Eu acho que talvez mudando a isca. Nem precisou. Já veio um peixe cabuloso. Será que tem essas duas coisas no Minecraft também? O barco a gente já sabe que tem. Inclusive, esse daqui tá parecido demais com o do GTA. E não só isso. Ele corre igualzinho também. Olha que da hora, moleque. E peraí. Vocês viram que ali atrás... Ou até mesmo aqui na frente eu consegui encontrar alguns bichos do mar. Parece que aqueles dali são peixes. Chegou o meu momento então de pescar algum deles. Vai peixinho, vai lá, morde a isca. Calma, calma. Eu tenho que ter muito cuidado. Agora é só puxar nenhum peixe. Não é possível. Eu vou tentar tacar a isca mais perto deles. É só esperar, ter muita calma. Falar baixinho. Opa, tá indo, tá indo. Não pegou. Consegui pescar o meu primeiro peixe. Mas será que eu sou bom mesmo nessa parada? Eu vou tentar pescar um segundo. É só ter cuidado, muito cuidado. Esperar um pouco e... Puxar a isca no momento certo. Pra quem não conhece, esse daqui é o Choppy. O cachorro do Franklin. E tudo que eu mandar ele fazer, esse cachorro faz. Como por exemplo... Choppy, ataca essa pessoa aqui. É, ele já tá vindo todo nervosão pra cima dela. E será que ele vai conseguir? Vai, Choppy, corre, cara. Vai deixar ela fugir? Ih, eu tô vendo que você não é de nada, hein, Choppy. Ai, caraca, ele tá quase acertando. Ele tá quase acertando. Nossa senhora. Tá bom, cara. Chega, chega, chega. Você vai machucar ela, doidão. Eu tô doido querendo ter um cachorrinho aqui também. Mas pra isso, eu preciso primeiramente encontrar ele. Hum, esse daqui. Esse pode ser o meu cachorro. Eu tenho que chegar bem devagarzinho perto dele. Cara, aceita esse osso, vai. Aí, moleque. Agora eu tenho dois cachorros. E com eles, eu posso atacar qualquer um sem fazer simplesmente nada. Vai lá, cachorro. Pega ele. Quero ver se você é melhor do que o Choppy. Caraca, moleque. Com duas mordidas, você já me trouxe lã. Quero ver nesse daqui agora. Moleque, vocês são bons mesmo. Toma osso. Começou a nevar aqui no GTA V. E sempre que começa essa época, eu amo. Porque dá pra gente fazer uma guerrinha de bola de neve. Muito cuidado aí, moça. Você vai acertar o Franklin, hein. Ai, essa pegou em cheio. Até sujou a minha blusa. Olha só, tem um cara aqui trabalhando. Mano, eu posso muito bem chegar devagarzinho sem que ele me veja e acertar em cheio. Toma essa. Nossa senhora. É, eu acho que eu consegui acertar ele. Vem pra guerrinha. Vem, cara. Oh, toma cuidado. Oh, Léo. Franklin conseguiu desviar ainda. Eu vou te acertar. Duvido se conseguir. Opa, ele me pegou desprevenido. Encontrei. Esse é o bioma de neve. E por aqui a gente pode brincar de guerrinha também. Toma essa, aldeão. Ué, pera. Ele não acerta a bolinha de neve em mim também, não? Então significa que eu tenho o poder de acertar os dois sem que eles me acertem também. O Franklin foi contratado pra capinar todo esse lote. E tem uma forma muito mais fácil de fazer isso, que é tacando fogo nessa floresta inteira. Só tem um problema. Esse fogo, agora ele vai se alastrar com muita facilidade. E eu posso acabar capinando no lugar que eu não queria. O que você tá fazendo? Ih, ferrou pro Franklin. É melhor a gente correr. E tudo que eu faço no GTA eu tenho que fazer no Minecraft também. Um cara me pediu pra capinar esse lote. E eu vou capinar de um jeito um pouco diferente. Tacando fogo em tudo. Só que tem um problema. Aqui no Minecraft, o fogo espalha com muito mais facilidade. Pega ele. Pega ele. Ai, não me pega não. Ai, 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 ai. Eu tô afim de abrir uma caixa secreta. Mas tem tempo que não cai nenhuma do céu. Foi só eu falar e olha só o que acabou de aparecer. O que será que tem dentro dela? Bom, só abrindo pra gente descobrir. Olha, veio uma arma muito boa. Com ela eu posso explodir a cidade inteira. Mas o que será que vem na caixa secreta do Minecraft? A gente vai descobrir agora mesmo. Essa é a caixa secreta aqui do Minecraft. Pra quebrar ela, pode ser com a mão mesmo. Olha, veio o coelho. Que bonitinho. Esse daqui são todos meus? Acho que sim. Depois de toda essa aventura, o melhor a se fazer é deitar e dormir. E aqui eu não tenho uma mansão igual a do Franklin, mas eu também consigo dormir. Bom, então, se você for mais um vídeo, não esquece de deixar o like e deixar o canal. Vai ver o nosso... Já tamo junto.